Olá meus amigos, Cicinho viajante, Cicinho viajante agora está com um projeto novo, minha fome zero agora, a gente está andando né, aí devido ao sofrimento de ser muito grande eu botei esse pujãozinho aqui, para o meio dia e faço pelo menos minha papa né, fazer minha papa se você estiver mais tarde chegar em casa, todo louco com uma mania né, uma mania e uma precisão. Aqui é a água ferva aí, a água ferva eu estou tomando aqui uma fuga, é mais tarde seguir viajar ali para a Lagoa do Ouro, é uma loucura mas é um socorro na hora que a gente está com fome né, porque qualquer coisa, qualquer coisa é coisa na vida do viajante, a vida do viajante é sofrido, eu venho agora mostrando aquele outro vídeo para vocês lá, Serra Grande, bom conselho, muito sofrido, Cheguei nas localidades, não deu para passar e agora estou voltando, estou voltando agora, faço essa papinha aí, pego a reta ali para a Lagoa do Ouro, mais tarde quando eu chego na Lagoa do Ouro, estou aqui no colégio, passagem aqui, esta passagem aqui ela é vindo aqui do Bom Conselho, o colégio está abandonado aqui, Toda vez eu passo por aqui e hoje vim para aqui, passaram em minha papa, mais tarde chego em casa com o buchinho cheio, cheio não, bem? Quando eu estou em casa geralmente é 3, 4, 4 de comida para ver se a barriga ainda melhora, quantas pessoas estudaram nesse colégio aqui, mas é a vida né, hoje ele encontra-se abandonado né, é a vida né, a vida tudo é uma passagem né, é a gente se pegar com Deus e lutar né, Foguinho aí, pegou rapaz, precisava que não ia pegar não, danado, aí se Deus quiser faço minha papa, fazendo minha papa, já vou me embora, mais tarde quando eu comer, Porque esse projeto aqui, ele chama-se na verdade, é um projeto novo que eu estou, é, para a gente não passar fome chama-se assim o projeto, é botando no papeiro, vocês estão, estão vendo aí ó, já botei no papeiro, e a água já está começando a ferver ali ó, rapidinho aqui, a pessoa bota no papeiro aqui é rápido, é rápido, 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 quando a gente bota no papeiro, E para não passar fome a gente tem que botar no papeiro né, porque se não botar no papeiro meu amigo, de fome a gente morre pelo mundo, é isso aí gente, olha aí, é as minhas invenções, a gente que anda pelo mundo né, não foi preciso botar a guarda só, pelo modo de que não está chovendo né, a gente só é agora, jogar ali o miojo, e jogar na goela né, preparar ali a lei e jogar na goela, deixando aquele abraço aos amigos inscritos, os não inscritos né, do canal, Se sim o viajante, sofredor, e a gente fazer a luta né, porque nada chega fácil, agora mesmo eu fui ali a tentar acessar a serra grande, bom conselho, alguns cantos eu passei, outros não passei, aí resolvi voltar para casa, isso é um meio dia e meia por aí, aí cheguei ali e comprei um isqueiro, que aqui o sistema é bruto, olha aí, isqueiro é rosa, papeiro é rosa, guarda só, é rosa, e é assim né, A gente vai se virando e brincando, se divertindo no mundo né, enquanto essa passagem durar, agora eu vou ajeitar ali no papeiro, o miojo, para eu já já pegar a minha reta né, vocês fiquem com Deus, um abraço, meu amigo Cicinho, Alvia Hunter, mais um lutador, mais um sofredor, Mas é isso aí gente, a gente agradecer a Deus né, enquanto a gente puder, pelo menos isso aqui a gente está feliz, tristes são aqueles irmãos que não tem o pão de cada dia né, um abraço a vocês, fiquem com Deus, Eu vou ajeitar aqui agora, já está fera vendo como vocês estão vendo, aí agora eu vou ajeitar esse miojo, jogar dentro e jogar dentro da barriga, para com frente eu seguir viagem né, chegando na lagoa do outro, já chego com a barriga cheia, meia né, Porque eu ando assim, ando com fogão, ando com saco de dormir, um bocado de coisa aqui a gente anda né, que a gente tem que andar preparado para não andar, não passar necessidade pelo mundo né, Um abraço meus amigos, fiquem com Deus, agora eu vou terminar aqui minha papa e jogar na goela, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meu amigo Cicinho, Alvia Hunter.